Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Profiana do curso Caxias da Disciplina da História. Vim aqui hoje falar com vocês sobre a prova da ESA da Disciplina da História. Como é que nós trabalhamos durante o ano, como é que nós resolvemos as questões para a gente se interar não só dos assuntos, do conteúdo, mas também do jeito que nós trabalhamos durante o ano, certo? Então, para isso, a gente tem que ficar ligados e lembrar de coisas que a gente sempre fala em aula e que é importante para a hora da nossa prova, certo? Durante o ano, eu sempre frisei, falei com os alunos que têm aqueles assuntos que são mais corriqueiros, que vira e mexe, eles aparecem na nossa prova e que são importantes, nós darmos sempre um destaquezinho especial, tá? Assuntos como o que, prof? Assuntos como Era Vargas, né? Vira e mexe, cai um assunto, uma questão falando sobre Era Vargas ou sobre os governos do Vargas. Outra coisa bastante importante que normalmente cai, né? Mas, claro que daí a sua abrangência é bem maior, são os períodos de revoltas durante a história do Brasil, né? E aí, lembrando, revoltas coloniais, revoltas regenciais ou as revoltas ali da Primeira República. Normalmente, né? A probabilidade de cair, uma dessas, né? E que são bastante, como eu disse, bastante corriqueiras. Outro assunto que cai bastante, vira e mexe, ele aparece novamente na prova, dando enfoques diferentes sobre o mesmo tema, é o que? A Guerra do Paraguai, né? Assunto bem importante. E também, lembrando, outro assunto importante, Segunda Guerra Mundial. São assuntos que aparecem bastante na nossa prova ao longo dos anos. E isso nós trabalhamos e frisamos bastante em aula, né? E justamente, os três primeiros assuntos que eu falei agora, né? Eles caíram este ano na nossa prova. Assuntos como, justamente, Era Vargas, Guerra do Paraguai e revoltas lá do período colonial, tá? Assuntos muito importantes. Então, agora nós vamos ver, de forma geral, e comentar um pouco destes assuntos, destas questões, destes temas e como nós trabalhamos eles, certo? Lembrando que nessa questão de como trabalhar os assuntos, né? Além de nós termos a nossa apostila, questões dentro da própria apostila, eu procuro trabalhar com os alunos várias questões extras, né? Questões que vão além. Listas de exercícios. Muitos exercícios. Este ano, nós fizemos muitas listas e quase mil exercícios extra, certo? Então, muito importante treinar o exercício, através do exercício, treinar o nosso conteúdo, aquilo que a gente discute, debate e aprende em sala de aula, né? A importância disso. Então, vamos lá e vamos para as nossas questões e ver justamente esses temas, esses assuntos que foram bastante trabalhados, discutidos em aula e bastante exercitados através das nossas listas de exercícios. Então, olha lá, presta atenção comigo, né? Como eu falei, era Vargas. Era Vargas um assunto, né? Bastante corriqueiro que vira e mexe, ele se apresenta para nós na prova da ESDA. E lembrando, a prova da ESDA não é uma prova difícil. É uma prova que, claro, necessita estudo, concentração, foco, né? E se ater aos detalhes. Aquele que estuda, né? Faz os exercícios, tira dúvida e participa da aula, tem grandes chances e consegue, então, realizar uma boa prova, uma ótima prova, certo? Então, olha só como eu falei, né? A era Vargas, assunto que vira e mexe, aparece. E esse ano, então, ele apareceu perguntando sobre as mudanças, né? Dos diversos setores estruturais do país e quais seriam essas mudanças. Então, aquele sujeito, né? Que presta atenção na aula e que fez exercício, já sabia, né? Que foram o quê? As leis trabalhistas e a regulamentação dos sindicatos, a regulação dos sindicatos. Lembrando que, desde o início, né? O Vargas fazendo várias leis trabalhistas, depois a consolidação dessas leis trabalhistas, a questão da regulação dos sindicatos, esses sindicatos ligados também ao Estado, essa questão da proximidade, do controle e tudo mais. Então, muito importante, tá? Seguindo o que nós estávamos falando sobre esses temas que mais caem, né? Nós tivemos a Guerra do Paraguai, né? Também chamada Guerra da Tríplice Aliança. E essa questão aqui, ela vai falar do quê? Da Fortaleza de Humaitá e a conquista da Fortaleza de Humaitá. E ela pede a localização, né? Dessa Fortaleza, que estaria localizada onde? As margens do Rio Paraguai. Tranquila essa questão, um pouquinho mais de atenção, mas tranquila também, né? Vocês viram, segue nesse ritmo, tá? O que mais que nós temos aqui? Outro assunto que eu falei, debati e justamente em aula eu disse, né? Para os alunos, pessoal, vamos prestar atenção. Por quê? Porque quando, né? São trabalhadas essas revoltas aqui, coloniais, a revolta, a baiana, né? A conjuração baiana e a Inconfidência Mineira, em muitas questões de concursos, elas aparecem juntas fazendo uma comparação. E foi justamente isso que eu falei em aula e caiu aqui. Tá? E isso, ó, tá falando sobre a questão da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. E claro, a gente sabe que elas têm aspectos distintos, mas pelas duas fazerem parte do grupo de revoltas emancipacionistas, separatistas, elas têm uma questão em comum. E que questão é essa? A criação de uma república independente. Certo? Então, muito importante essa questão, tá? E bem como nós trabalhamos e falamos em aula. E aí, então, né? Agora, vem aquelas outras questões que, volta e meia, né? Podem aparecer, podem não aparecer, que apareceram já o tema geral, mas focando, né? Um aspecto diferente, algumas que fazem tempo que não apareceram, ou outras que é a primeira vez que aparece, né? Então, o restante da prova. Lembrando que, né? A prova da ESS tem seis questões de história. Tá? E aí, esse assunto aqui, bem interessante, bem importante, olha só. Ela vai falar sobre a permanência da família real portuguesa no Brasil, né? E a questão do quê? O que que ela tá perguntando ali? O que que conferia ao Brasil a autonomia administrativa, né? Qual foi esse acontecimento? Foi o quê? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Isso coloca, então, o Brasil no mesmo patamar de Portugal. E estabelece a permanência da corte no Brasil, né? Além, é claro, da participação na votação no Congresso de Viena, tudo isso. E faz, então, né? Desse Brasil, pertencente a esse Reino Unido. E a partir, então, da colônia, né? O reino português é administrado. Certo? Muito importante essa questão, que não é uma questão que, né? Caia muito, mas bem importante. Presta atenção nessa daqui agora, tá? Essa questão aqui, ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre a União Ibérica, né? União Ibérica, como é que aconteceu? O que que ocorreu? Lembra lá, né? Devido à crise sucessória em Portugal, não tem alguém pra assumir o trono. O rei da Espanha reivindica o trono, une as duas coroas, e ele vai ser, então, detentor de vários territórios, não só os espanhóis, mas o português e todas as colônias e conquistas portuguesas. Só que o detalhe é que, né? A partir do juramento de Tomar, o Felipe II da Espanha concorda em preservar o quê? Os costumes, línguas, aspectos, economia portuguesa no território português e nos domínios portugueses, tá? Tranquila essa questão. E falando em tranquilidade, a questão mais tranquila de todas é essa última aqui que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque ela, nós teríamos que saber somente a ordem em que se apresenta as subdivisões do período regencial. Tranquilíssima da gente lembrar, né? Por quê? Lembrando que o Dom Pedro, primeiro, ele abdica do trono português, desculpa, do trono brasileiro para ir para Portugal, né? E abdicando do trono brasileiro, ele deixa para o herdeiro, que é o Pedro de Alcântara, só que o Pedro de Alcântara não tem idade para assumir o trono. A Constituição, então, prevê uma regência. Uma regência, primeiramente, né? Provisória e depois permanente, né? E é isso, ó. Regência trina provisória, regência trina permanente. Mas após, então, a trina permanente, nós vamos ter, né? A criação da regência una que vai ter duas fases. A regência una do Fejói e a regência una do Araújo Lima. Então, bem tranquila essa questão e a prova como um todo muito tranquila, né? E vários assuntos que nós frivamos muito em aula. Vale lembrar isso. E que nós exercitamos muito através da nossa lista de exercícios. Então, quem gostou, entra em contato conosco, venha para o curso Caxias, venha ficar mais próximo do seu sonho de entrar e passar na prova da ESA. Aqui na tela, então, estão todos os nossos contatos, né? Para vocês entrarem em contato conosco e virem participar do nosso time. E lembrando sempre, eu sou Caxias.